Bom dia, meu nome é Ricardo Patara, sou um dos representantes do Address Council, da Address Support Organization da AICA e junto com meu amigo Jorge Vila vamos fazer uma apresentação breve sobre as atividades da ASO, mas inicialmente queria em público aqui parabenizar o Jorge Vila por mais um termo e é sempre uma satisfação tê-lo a bordo trabalhando. Trabalhando. O que é o Address Council dentro da AICA? AICA, nós somos uma comunidade que representa a parte de numeração dentro da AICA, formalmente nós fazemos parte de uma instituição chamada NRO, que tem um Number Council, existe um acordo entre NRO e AICA para que esse Number Council seja o organismo que representa o Address Council dentro da ASO, mas isso é questão de formalidades, no fundo são pessoas da comunidade que ali representam os interesses da comunidade de números internet, são 15 pessoas, 3 de cada região, dessas 3, 2 são eleitas pela comunidade, como nós vimos aqui o processo que se sucedeu, o Jorge foi o candidato, haviam chamado para interessados em participação e isso se repete em todas as regiões e desses 3, um deles também é indicado pelo RIR da região, uma pessoa escolhida da comunidade, mas é uma indicação do RIR, geralmente da diretoria do RIR, para que haja ali dentro uma pessoa além daqueles selecionados através de votação. Qual que é a principal função do Address Council? Acompanhar o desenvolvimento de políticas globais. As políticas globais são políticas que, eu vou falar um pouquinho mais para frente isso daí, mas são aquelas que estão relacionadas diretamente com as funções da IANA, essa é uma das principais funções do Address Council, acompanhar o desenvolvimento de políticas globais na região, mas ela também tem outras funções que são importantes, como indicar dois membros da diretoria da AICA, dois assentos, o assento 9 e 10 são indicados pelo Address Council, e ajudar, assessorar a diretoria da AICA em questões relacionadas à numeração da sua internet. Essa aqui é a composição atual que nós temos na nossa região, vou destacar aqui o RIR Revija, eu e o Glaser, somos os representantes, o Glaser é a pessoa indicada pelo, o Hartmut Glaser é a pessoa indicada pelo board do LACNIC para estar presente no Address Council. As atividades que nós fazemos, conduzimos, todo mês temos uma conferência por telefone, onde discutimos assuntos importantes, nos preparamos para as reuniões e durante o ano, ao menos uma vez por ano, temos uma reunião face a face, onde todos os membros se encontram e aí temos um dia ao menos de reunião para discutirmos os assuntos, nos integrarmos, mas também fazemos reuniões públicas para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam principalmente as políticas sendo discutidas nas regiões do globo, as cinco regiões. A última reunião foi em Copenhagen, na AICA 58, no último março e de lá para cá tivemos reuniões, conferências web em janeiro, fevereiro, março, abril, foi presencialmente e maio recentemente. Esse aqui é um gráfico, vou deixar aqui para vocês consultarem depois, mas explica o processo de desenvolvimento de políticas globais, novamente como eu havia adiantado, políticas globais são aquelas que indicam como a IANA, na sua função, executa suas funções em relação aos endereços ou recursos de internet distribuídos para os rios. Essas políticas globais, elas são discutidas regionalmente em cada uma das cinco regiões, o mesmo texto, a mesma ideia, uma vez aprovada, o address council verifica que todos os procedimentos corretos foram seguidos e aí passa para a diretoria da AICA para ratificar aquela política e implementar como uma regra a ser seguida pela IANA. Mas esse gráfico aqui ele tenta dar uma explicação, deixo aqui para consulta depois, vocês vão poder verificar todo o processo corretamente. Agora eu passo para o Jorge Vila para continuar com a apresentação. Sim, bom dia, já tivemos uma parte em português, vamos ter 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 uma parte em português, em português? Sim, bom, em cubano, que é uma versão em português, que é uma versão em português, muito própria. Então, primeiro, bom dia para todos e agradecer a oportunidade de seguir trabalhando em este tema, em nome da comunidade, assim que espero poder seguir fazendo como até agora. Então, bom, vamos ver o seguinte, ok. Aqui estamos vendo que basicamente os processos de desenvolvimento de políticas, como já temos vivido ao longo de todos estes anos e, bom, durante este evento, ayer celebramos o foro de políticas, onde se faz um processo bottom-up, ou seja, desde a comunidade e, bom, essas políticas se vão ratificando por a comunidade e, bom, finalmente por o Direito do Registro Regional. Em este caso, os principais tópicos que estão motivando o desenvolvimento de políticas nas regiões são as transferências de direções IPv4, como vimos ayer, também, bom, no caso de alguns tópicos relacionados com IPv6, que igual também ayer tivemos aqui presentações relacionadas com isto, e, bom, a recuperação de direções IPv4, que, bom, foram, que basicamente estes três tópicos, os temos estado cubrindo aqui em nossa região, mas, sobre todo, as transferências que estão cubrindo em todos, e algo de IPv6, que, bom, estamos vendo de diferentes maneiras em RIPE e aqui em LACNIC. Basicamente, bom, pois estas políticas globales que mencionava Ricardo, pois partem do o fato de aprobar uma mesma política, ou seja, com um texto idêntico nas cinco regiões, e, bom, isso o revisamos como parte do trabalho nosso no Address Council e, bom, se ratifica depois por ICANN. E estas políticas globales, o que fazem é como dizer a PTI, ou seja, que é o que anteriormente era a IANA desde a transição, o que está dizendo como as regiones querem que se manejen os recursos disponíveis no registro central. ou seja, um pouco, o mesmo que facemos aqui na comunidade com o foro de políticas, ou seja, dizer a nosso registro regional como a comunidade quer que se administren esses recursos. Então, um pouco por aqui, bom. Algumas das coisas que temos estado trabalhando, bom, este ano, em 2017, por primeira vez, temos o de chair do Address Council, a Phyllis Gilmas, bom, a primeira dama que tem a responsabilidade de dirigir o Address Council, bom, é de RIPE, está fazendo muito bem. E neste ano, bom, Ricardo Patara e, bom, Louis Lee de ARIM, que são os vicepresidentes deste equipo. E neste caso, bom, temos a Hamlet Glaser, que segue trabalhando no NONCOM, que é o maestro do NONCOM, então, bom, alguns, temos cinco pessoas trabalhando em todo o tema este de melhoramento de responsabilidade de ICANN, que todo mundo conhece como CCWG e, bom, seguimos trabalhando, ou seja, estivemos trabalhando tanto Izumi, Atina, Fiona e eu estivemos trabalhando desde na primeira etapa e, bom, agora na segunda etapa se incorpora Michael de ARIM, incorpora com nós. E neste caso, bom, Fiona, que também está no ICANN Academic Working Group e, bom, em este caso, os facilitadores que, digamos, é o grupo que tem que ver com, ou seja, levar as políticas que se trabalham em formato global a as distintas comunidades, bom, é um equipe de facilitadores, em qual, bom, me tocou este ano trabalhar nisto. Assim que, basicamente, essas são algumas das tareas que estamos desenvolvendo. Em a última reunião face-to-face que tivemos, como mencionou Ricardo, foi em Copenhague, em Dinamarca, no ano passado mês de março, durante a reunião de ICANN, e, bom, houve um grupo de sesões, bom, houve sesões públicas, onde, bom, houve um grupo de reportes para mencionar a as demais comunidades um pouco o que é o que fazemos na parte da comunidade de números. Já ven que dentro de ICANN, basicamente, o enfoque maior está dentro do área de dominios, e, bom, um pouco, nós somos os que levamos a parte de números á comunidade de ICANN. Por aqui também estamos fazendo a reunião face-to-face, houve sesões com o board de ICANN, também estivemos convidados a uma sesão com os becados do programa de fellows de ICANN, por certo, por aqui anda Esteban, que é um dos de os shares, e também estive Renata Ribeiro, Renata Quino, que também são dos shares desse programa de fellows. E, bom, também houve uma reunião com os diretores do GACN, que é a parte de governos dentro de ICANN, que, bom, estavam interessados também em conhecer um pouco de do que fazemos por aqui. Atualmente estamos em um processo de revisão independente, por que se contratou a um consultor independente para fazer a revisão de todo o trabalho, e, bom, andam por aqui, por certo, um deles anda por aqui, está fazendo algumas entrevistas, algum trabalho. também temos estado discutindo como, ou seja, por todo o processo este de transição de a supervisão de IANA, temos estado fazendo alguns ajustes dentro do ADRES CONCIL, ou seja, um pouco vendo que responsabilidade temos a partir de estes novos mudanços e que responsabilidade tem a parte executiva de ASO e que responsabilidade temos nós. outros, ou seja, são de os tópicos que temos estado trabalhando. Também, bom, hemos estado melhorando um pouco os processos de votação que utilizamos dentro do ADRES CONCIL, porque uma das funções que também temos é a eleição de dois membros para o Board de ICANN. E, neste caso, bom, estamos preparando a próxima eleição, que é o ano próximo. E, bom, aqui está um dos membros eleitos, por ASO, do Board de ICANN, esta Ronda Silva, que está por aí, que igual foi um membro do ADRES CONCIL, e, bom, o promovimos ao Board de ICANN. E, bom, o outro tema com que seguimos trabalhando de maneira frecuente é todo o tema de CECW, ou seja, todo o tema de responsabilidade de ICANN que constantemente está tenendo muitas sesiones de trabalho. Então, bom, basicamente é uma panorâmica do que estamos fazendo neste tempo, desde a última vez que nos vimos no evento de Costa Rica até este momento. E, bom, se deseam mais de informação, bom, aqui está a página web de ASO, aí podem encontrar muita informação. E, bom, também estamos à disposição tanto Ricardo, e eu, bom, estamos à disposição aqui toda a semana para qualquer dúvida, qualquer inquietude. assim que, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, bom, se não tem, nos tendremos que ir de aqui. Aplausos